O destino do garoto de 5 anos começou a mudar aqui, no Centro Municipal de Educação Infantil do Residencial Dignidade, onde ele estudava. Os professores perceberam as marcas deixadas no corpo do menino, feitas por esta corda, supostamente usada pela mãe, Leidmar Arraes dos Santos, de 27 anos, para agredir o próprio filho. A escola fica a 1 quilômetro da casa onde o menor de iniciais, JV, residia. Um local humilde, onde os vizinhos falam muito pouco sobre o assunto. Por iniciativa da direção da escola, ele não voltou para casa. Foi encaminhado ao Conselho Tutelar e, em seguida, à delegacia do menor, que conseguiu um depoimento onde a criança relatava agressões que sofria. Ao perceber que o filho não retornou da escola, a mãe, Leidmar, decidiu procurar a delegacia. E aqui, recebeu voz de prisão dos policiais. Apesar da autuação em flagrante, Leidmar passou poucas horas na delegacia. O crime que ela foi enquadrada é o crime de maus tratos, que a pena varia de dois meses a um ano de detenção. Então é um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, é um inquérito de menor tamanho, que se resolve nos juizados especiais cíveis e criminais. E por este motivo, a mãe foi liberada, o que não quer dizer que ela não vai responder por esse crime. Leidmar trabalhou normalmente esta manhã. Ela é funcionária de um pequeno restaurante que fica no centro de Teresina. Ela não quis gravar entrevistas, mas em conversa com nossa equipe de reportagem, negou que seja uma agressora. Hoje, o pai do menor esteve na delegacia. Sem se identificar, falou pela primeira vez sobre o assunto. Disse que nunca foi casado com Leidmar. Admitiu que eram amantes, mas estavam afastados. Ele já deu entrada no pedido de guarda definitiva da criança, junto à vara da infância e da adolescência. E falou sobre os traumas do garoto em relação à convivência com a mãe. A gente sente que ele tem um trauma com relação à mãe, até porque mãe é uma palavra de amor, de carinho. E ontem, meu filho disse para mim, eu mencionei que a minha esposa hoje ia ser a mãe dele. Ele disse, não pai, eu não quero mais mãe, eu só quero pai.